De volta com o nosso programa agora, deixa eu chamar logo o Emerson. Vamos lá, querido. Baratão da carne, barato mesmo pra você. Olha, gente, hoje é quarta-feira, um excelente dia pra você, é claro, comprar e economizar. Deixa eu te falar dessa bolacha recheada aqui, ó, que tá na super oferta e promoção, 79 centavos, preço imbatível, 79 centavos, você encontra aqui no Baratão da Carne, eu estou ao vivo, aqui na loja Cidade de Deus, essa unidade aqui, essa mega loja, onde você vai encontrar tudo, eu falei, tudo que você precisa pro seu rancho, pra sua casa, e também tá precisando daquela promoção bem especial, você encontra aqui no Baratão da Carne. Agora, senhoras e senhores, deixa eu te falar, o frango mais barato da cidade, isso mesmo, você vai encontrar aqui no Baratão da Carne Cidade de Deus, sabe quanto? 4,99 o quilo, preço imbatível, 4,99 pra você não perder essa oportunidade e economizar, é claro, aqui no Baratão da Carne aqui. Olha, e essa promoção é exclusiva apenas aqui pra loja da Cidade de Deus. Tem peixaria, tem o açougue também, e olha, gente, o açougue tá com muitas ofertas e promoções. Continua o festival de suíno, 9,99. Suíno pra guisado, uma delícia, hein? 7,99. Fígado, a peça, 9,99. Picadinho misto, 10,99. O osso pra sopa, 4,99. O bife misto, 18,99. E a bisteca da costela, 13,99. Essas ofertas e promoções exclusivas apenas aqui pra loja Cidade de Deus, que tem muitas ofertas e promoções pra você. Bora comprar, bora economizar, só aqui no Baratão da Carne. Volto contigo, Patrícia. E aí, muito obrigada. Deixa eu aqui, já estou aqui com a Ed, com essa receita aqui que tá dando água na boca. Sabe aquela receita que mal começou, a gente já tá querendo comer tudo. Então vamos lá, Ed, apresenta essa receita que é a berinjela recheada, né? Isso, isso mesmo. Olha, só um minutinho, Ed, essa receita vai estar no portal, no site, lá no Facebook. Gente, nas mídias sociais vai estar aí essa receita, que é no Facebook e também no Instagram. E você acompanha a receita da Ed, né, Ed? Vamos lá. Isso mesmo, vamos lá então, gente. Vocês que estão nos assistindo, nós vamos aqui começar a fazer essa receitinha. Eu vou colocar aqui o azeite, tá? E eu vou pegar e colocar o alho agora pra gente refogar o recheio dessa berinjela. Então minha dica, Patrícia, pra todo mundo aí de casa, é pra gente então pegar agora a cebola. Então vamos pegar a berinjela, tá? Vamos colocar ela por 15 minutos no salto, pra ela não ficar com aquele amargor, sabe? Que ele amargou, você tem que botar ela pra ficar... O que que é isso? Isso aqui é temperinho desidratado. Ah, tá. É alho, cebola, manjericão, tudo desidratado. Isso aí já tá um cheiro aqui, né? É um cheiro bem gostoso. E aqui nós vamos entrar aqui com o nosso cocumelo, que tá picadinho. Tá? E aí, gente, a dica que eu tava dando pra vocês, né? Berinjela aqui na água com sal, pra ela não ficar amarga. E aí nós vamos então tirar o que tem dentro da berinjela pra gente fazer o recheio. A gente tirou a polpa. Isso, a polpa. A polpa cortei e vou fazer, colocar aqui. Aí eu tô colocando uma opção aqui de cocumelo, tá? Isso é opcional, só quem não quiser. Quem não quiser, isso aqui é o shoyu, tá? Um shoyuzinho pra dar um sabor melhor ainda aqui no nosso cocumelo. Aí eu venho aqui com a minha berinjela. Já tá aqui com a viz. Eu só tô olhando pra comer, não tô nem ajudando a red, vai a gente. Nós vamos aqui colocar a nossa berinjela. Obrigada, Patrícia. E aí, ó, refoga bem, tá? Porque ela é super rápida de ficar, ela fica rápida, muito, né? Fica pronta, na verdade, muito rápida. É macia também, né? É macia. Eu acho que o sabor vai bem rápido. E aí a gente utiliza também um tomate, tá? Eu tô utilizando aqui nessa receita um tomate. A berinjela, ela é recheada do sabor que você quiser, tá? Se você quiser colocar proteína de soja, né? Pra quem é vegetariano, quem não é, pode colocar uma carne. Mas assim, a nossa sugestão é que você sempre utiliza um produto de, né? Mais saudável pra que você possa ter mais saúde, que é a nossa proposta aqui hoje. Eu tô utilizando aqui a pápica doce. Que eu sempre utilizo nas minhas receitas, que dão um sabor todo especial. Olha só. Deixa eu... Enquanto você tá fazendo aqui, rapidinho, olha só. Pra você que tá assistindo o programa, você pode ligar agora aqui pra TV e não pode falar alô, tá? Você tem que falar isso aqui, ó. Lugar é de sabor, lugar de alimentação saudável, tá? É de sabor natural. É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Aí, você liga pra gente, vai ganhar um almoço. Olha, tá aqui nessa fumaça cheirosa. Vai ganhar um almoço. Você e teu acompanhante. Leva teu amor. Ih, ele vai amar isso daqui. Onde é que é o endereço? Fala pra gente, Ed. Então, gente. O Ed Sabor Natural fica lá na Avenida Maripiranga, número 54, ali no Adrianópolis. Já chegando a Bolevar, é super fácil de encontrar, tá? Nós funcionamos de domingo a sexta. Então, você é nosso convidado para estar lá conosco, conhecendo essas delícias aqui, que só fazem bem pra gente, né? É verdade, Ed. Eu comi lá um dia, naquele restaurante de vocês, aquela carne de jaca, né? Que foi de jaca, e eu comendo. E ela disse, não, isso aqui é jaca. Não é possível. Não, isso aqui não é jaca, não. Maravilhoso aquela comida, gente. Mas hoje estamos aqui com essa berinjela. Isso, deliciosa. E que dá um cheiro maravilhoso. E aí, a gente já tá finalizando aqui, tá? Com esse recheio. Deixa eu te ajudar, que é pra eu te fazer mais rápido, Ed. Eu quero comer contigo. Vamos lá, colocar aqui o molhinho. E aí, gente, é só mesmo a gente agora rechear a berinjela. Isso aqui eu tiro daqui e coloco pra cá, né? Isso. Então vamos já. A gente liga aí. Nós vamos rechear aqui a berinjela. Tá falando no almoço, no jantar, tá? Pra você e pro seu acompanhante. Não pode dizer alô, tem que falar, é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. E você vai ganhar, além do atendimento lá, gente, aquelas meninas. Todo mundo atende tão bem lá no restaurante, viu? Isso aí. Você vai amar estar lá também. Olha só que bonito que fica aqui. Mostra aqui, mostra aqui, Leia. O Benzinho, tendo no close aqui. Ah, já tá pegando aqui. O Daniel já tá pegando aqui pra gente, já. Olha aqui, gente. Então você recheia com o sabor da sua preferência e aí nós vamos levar no forno, né, Patrícia? Eu já ia tirar aqui. Eu já ia tirar aqui. Vou colocar aqui uma cebolinha e vou colocar aqui esse queijo, que é o queijo vegano que eu tô usando, mas você pode estar utilizando o sabor, o queijo da sua preferência. Pronto, gente. Agora é só levar pro forno, esperar uns 25 minutos e está pronta a nossa receita. Agora, peraí, deixa eu colocar aqui. Vamos colocar no forno? Isso, vamos colocar aqui no forno. Gente, como é que fala? Deixa eu pegar aqui o prato, olha só. Aí é assim, ó. A mágica da Eji, olha só como é que fica o prato. Fica assim, olha. A berinjela recheada de dar água na boca. Eu vou. Ou como diz assim, né? Cadê? Vão prontinho aí. Gente, aí pergunta se tu vai provar. Menino, vou mesmo. Olha, cadê? Colônia Antônio Aleixo. Não diga logo, meu amigo, pra você não perder. Você tem que falar, é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Vamos lá. Oi? É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Parabéns, Ana Eji. Menina, chama uma pessoa especial pra comer lá na Eji. Tu vai gostar demais. Parabéns, tá bom? Eji, obrigada a você, tá amor? Obrigada a você, tá, gente? Obrigada, obrigada. Quer ver que eu vou deixar esse prato aqui. Vou nada, Eji. Vou provando. E aí, vou chamar o intervalo rapidinho. E aí, gente, essa receita aqui está no Facebook e está também no Instagram, tá? Ai, gente, meu Deus. Vou rapidinho, hein? Vou e volto. Comendo, né? E aí, gente, essa receita aqui está no Facebook. E aí, gente, essa receita aqui está no Facebook. E aí, gente.